Você fala das mulheres Você fala das mulheres Você fala das mulheres Você falou que as mulheres musculosas são serias Você falou Que pele escura não faz posse Você falou Você falou Você falou que mulheres não faz posse Meu advogado vai agir Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo e você vai pegar E aí Obrigado.